Bom, galerinha, esse episódio de Boruto ficou sensacional Então eu conto com todo mundo aqui embaixo com o seu like Porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E muita gente tá querendo a série do Saruto, do Saruto, série do Saruto Eu vou fazer, galera, mas vamos apoiar a série de Naruto Que ela só vai ter se vocês arrebentarem o botão de gostei nesse vídeo aqui Eu quero ver quantas pessoas querem a série do Saruto Então, meu, deixa nos comentários também, deixa o seu like Porque só assim eu consigo ver, galera, quantas pessoas realmente, mano Tipo assim, realmente querem, tá ligado? Então, mano, deixem através do like pra mim saber, demorou? Bom, galerinha, mandem esse vídeo pra dois amigos de vocês Porque é muito importante mesmo pra divulgar o canal, tá ligado? Então, mano, manda pra dois amigos, se eles gostarem, se inscrevam aqui, tá ligado? E ativem o sininho, porque é muito importante, assim a gente cresce cada vez mais, demorou, galera? Bom, saiu um vídeo de Clash Royale hoje, que eu espero que vocês curtam E avalem lá também, beleza? E daqui a uma hora temos Kurama, demorou? Então é isso aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho Passem aqui no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Snapchat E é isso aí, galera Fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, não achei nada nessa internet, meu Deus do céu Não tem nada falando de outras dimensões, como que faz pra chegar lá? Ai, eu não posso deixar o meu pai ser mandado pra outra dimensão sem fazer nada! Ai, tá, que droga Já que na internet não tem, eu vou lendo esses livros, vai Em algum lugar deve ter alguma coisa, eu não sei, alguma coisa Tipo, estei seiga, não é possível que ele só serve pra isso, sabe? Ele tem que ter alguma coisa a mais, alguma coisa especial Eu sinto que estei seiga é o poder que vai ajudar todo mundo aqui da vila Mas tá, deixa eu ler aqui É verdade Aquele Toné, ele tinha Ele tinha o Tei seiga Será que ele tinha alguma coisa especial? Eu tinha que conseguir falar com ele, eu tinha que conseguir falar com ele Tá, tá, preciso falar com o tio Sasuke antes Será que ele não tá aqui em volta, não? Deixa eu dar uma olhada Ai, ele não tá aqui hoje Ai, meu Deus do céu, hoje que eu... O meu pai acabou de colocar essa janela nova, tio Sasuke É... é que era... eu queria perguntar uma coisa pra você Ai, eu também, eu também quero perguntar uma coisa muito especial pra você O quê? Não, você falou primeiro, você falou primeiro Ah, eu queria perguntar se você já arranjou algum jeito de derrotar o inimigo Então, eu tô estudando isso, Sasuke Eu fiquei a madrugada inteira no computador Eu fiquei estudando Eu nem dormi, eu tô muito cansado Buruto! O que é isso aqui? O quê? Candy Crush O que é isso? O que é o Candy Crush? O que, tio Sasuke? Eu tava lendo um livro aqui Aham, tá aberto aqui, deixa eu fechar aqui Meu Deus do céu Olha a outra página, vê o que eu tava pesquisando Ah, tá, mas jogando também, né? Ai, meu Deus do céu Tá, tio Sasuke, por que você tá com essa roupa? Cadê a sua roupa antiga? É porque o Saruto quer inspiração pra ser agora policia Ele quer ser policial de Konoha no futuro O Boruto Ah Então eu tive que colocar essa roupa de inspiração de novo Acho que não adianta eu vestir coisas antigas Ai, sério, que quando eu tô estudando Vendo uma maneira de salvar Konoha, vocês tão brincando de trocar de roupa? Não é brincar Eu tô treinando ele também Ah Tô ensinando ele Você tá o quê? Ah, eu sei que você tá treinando ele Eu sei Tá, tio Sasuke Eu tava aqui pensando Se o meu pai realmente for mandar pra outra dimensão Você não consegue fazer nada com seus olhos, né? Não O único que tinha poder disso Não tem mais Era o Kakashi Só que os olhos dele são normais agora É porque os olhos dele eram do óbito, né? Então ele não tem mais porque o óbito morreu, né? Tá Tudo bem Eu tava estudando aqui de Sasuke Eu vi que o O Tenseiga Ele tem alguma coisa a mais Ele não é só isso que eu consigo dominar, né? Hum Talvez Eu não sei muito sobre o Tenseiga Que não é a minha especialidade Mas o que você descobriu? Deixa eu ver aqui Olha O Toneri conseguia Controlar um chakra desse Tenseiga de Sasuke E com esse chakra Eu acho que eu consigo abrir portais Por outras dimensões Eu tenho que tentar fazer isso, Tio Sasuke Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, tem uma Tem um pouquinho Tem uma página aqui Ao contrário aqui Deixa eu ver O que que tu O que que diz nela? Fala logo, Tio Sasuke Boruto O que? É importante O que? Fala, fala, fala Você pode Com esse olho aí Você pode atravessar dimensões Sério? Sim Eu sabia que esse olho Não era só ele, Tio Sasuke Não é possível Tipo, você nasceu com dois Sharingan, não nasceu? Nasci Por que que eu teria só um Tio Sasuke? Por que que só um dos meus olhos Ele é diferente, sabe? Não sei Às vezes eu fico achando Tio Sasuke Que não foi Aquela pessoa do Kronosutsuki Que me deu esse olho, sabia? Eu acho que também não Então eu consigo Que nem o Tá vendo o Saruto? Sim O Saruto nasceu Um com um Sharingan E outro com um Um Byakugan Então ele é das duas famílias Ele nasceu com dois olhos Dois olhos Poderosos, né? Sim Por que que o meu veio em só um Sasuke? Isso que eu quero chegar, sabe? Eu sinto que esse olho Vai conseguir salvar todo mundo Verdade Eu confio em você, Boruto Por isso que eu sempre confiei Desde quando você era Pequenininho Então eu tenho que conseguir Controlar esse chakra Desse Tenseigan Tá E com isso Eu vou conseguir Ajudar uma pessoa também Tio Sasuke Quem? Enquanto eu treino O chakra do Tenseigan Eu vou ensinar o Saruto A controlar o chakra Da Kyube Se ele estiver dentro dele Você tem certeza disso? Sim Tio Sasuke A gente precisa dele Mais do que nunca Eles vieram Eles vão mandar um Pai pra outra dimensão Por causa dele Então ele tem que saber Definitamente o Sasuke Sim Então Tá Eu vou aceitar isso Porque estamos em momentos De perigo Entendeu? Tá Tudo bem então Ah tá Eu preciso achar o Saruto Onde que ele pode estar agora? Saruto Deixa Quer que eu busque ele? Fica lá esperando lá na frente Ah tá bom Espero que não tenha nenhum inimigo Lá na frente né Ah tá Eu preciso aprender Saruto Ah Meu Deus O que que eles estão fazendo? Ah Eu vou esperar aqui na frente Tá Eu tenho que aprender Controlar esse chakra Não tem cega Nem que seja a última coisa Que eu faça Que eu preciso salvar meu pai Eu não posso deixar ele ser Jogado dentro da dimensão Olha o que eles fizeram na vila Ah Esses caras Eu não vou perdoar eles Tá Cadê o tio Sasuke O Saruto Oi tio Sasuke Ah Aqui Oi filho Ah Esse Esse seu neto Não Esse meu neto É muito rápido hein Meu Deus Tá ficando mais rápido que a gente Já tio Sasuke Né Oi filho Tudo bem Oi pai Por que que você me acordou? Eu tava dormindo Ai filho Eu tenho uma missão Mais do que especial Pra você hoje Ai Eu vou ficar mais forte Sim filho Você vai ficar mais forte Você vai ficar muito mais forte Né tio Sasuke É verdade Só que é meio perigoso Digamos assim Como assim Perigoso Filho Você vai tentar controlar O chakra da Kurama Se você tiver uma dentro de você Né Mas Eu espero que você tenha Ai meu Deus Tá Vamos lá então Tá tio Sasuke O que eu tenho que fazer? Será que é a mesma coisa Que eu controlei o chakra da Kurama? Eu acho que sim Mas isso aqui Ele é mais fácil Eu acho de controlar Por causa que ele é Não é uma Olha o poder dele Não é um chakra Tipo assim Não é uma pessoa Não é um ser vivo Digamos assim né É então Tá Eu acho que você vai ser mais difícil Filho Você controlar esse chakra Calma Tá Eu não consigo assim Eu acho Tio Sasuke Eu vou ter que lutar com você Com todas as forças do meu olho Comigo? Sim Com você Tio Sasuke Por que? Porque você também tem esse poder visual Eu acho que a gente lutar De poder visual Pra poder visual A gente vai conseguir despertar Tá bom então Vamos ver então Tá Pera aí Filho deixa eu treinar com seu tio Sasuke antes Vai Tá Agora é minha vez Tá Você tá preparado? Tô Tá tudo bem Use todo o seu Sharingan E todo o seu Renegan Que você tem com você Tá bom? Tudo bem Ine Sharingan Ai tá Isso vai ser difícil É um Dojutsu muito difícil Também de ser controlado Tá Tudo bem Lá vou eu Todas as forças do outro Você e essas Shuriguinas Você sabe que eu consigo ver todas elas antes Tio Sasuke Não importa Você sabe que eu posso fazer Sabe que eu posso também Detectar seus movimentos Depois de você Detectar os meus né Então seu Sharingan Tem essas coisas também Sim Lógico Tá bom Tá bom Quero ver então Seu Sharingan Vai conseguir escapar De outro cano com o Night O Sasuke Sabia que ele não ia conseguir Desculpa Isso O que? Tio que você tava Meu Deus Que poder é esse O Sasuke Eu tive que jogar isso em você Pra testar Se você conseguiu E você conseguiu Vem cá Boruto Usa seu Abaterato Quero ver se ele é possível Consigo ver o ataque dele antes Meu Deus Tio que o Sasuke É uma posição muito forte Meu Deus do céu Eu sei que sabia Que ele não conseguia me acertar Que você é Abaterato Amaterato 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 Tá Tudo bem Agora eu vou testar uma coisa nova Eu preciso concentrar Todo meu chakra No meu olho Todo meu chakra No meu olho Todo meu chakra No meu olho Todo Chakra Do meu olho Que energia poderosa é essa? Todo chakra Do meu olho Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que não era só isso Esse olho Eu sabia Que esse olho Eu ia conseguir mudar o mundo Nossa Você tá diferente Tio Sasuke Olha Olha isso Tio Sasuke Meu Deus do céu Meu Deus do céu Seu poder é muito imenso Pera aí Fica parado Eu vou tentar Te dar o máximo de ataque Do Amaterato Pra ver se você sofre algum dano Tudo bem? Tá bom Tá bom Vai Pode Vem Eu tô sentindo uma energia Muito grande Tio Sasuke Meu Deus Vai Amaterato Ele só queima Tio Sasuke Eu não tô nem sentindo ele queimar Nem um pouco Nem um pouco Tio Sasuke Usa mais alguma coisa Não sei Então Posso usar qualquer coisa Tio Sasuke O seu Amaterato É o fogo infinito Não é? Como é que você se livrou Do fogo infinito? Meu Deus Tio Sasuke Olha isso Eu não tô nem acreditando nisso Shidori Shidori Usa um forte Shidori forte Mas eu tô usando Shidori forte O mais forte que você tem Vai Mas eu tô usando O mais forte que eu posso Sério Tio Sasuke Sim Vou usar outro tipo Shidori Meu Deus do céu O que que Essa Tio Sasuke Esse poder é incrível Eu sinto como que se agora Eu conseguir salvar o mundo inteiro E a vila inteira Tio Sasuke Seu filho deve estar muito feliz com você Você tá pulando de alegria né Nossa pai Você tá indiferente Eu não imaginava que você era tão poderoso Tio Sasuke O meu pai ele já é mais forte que você? Eu tenho que admitir que dessa vez Ele é mais forte que eu Você tá falando que eu sou mais forte que você já Tio Sasuke Sim, mas não vai confiando, entendeu? Ai, tá bom Tudo bem Mas e mais forte que meu pai Eu sou também? Sim, lógico que é Você é mais forte que eu Eu sou mais forte que o meu pai Que seu pai Ah, é porque você É o terceiro ninja, né? Não Você é Não Não Entenda Eu e ele temos a mesma força Eu e o Naruto Ah, eu sei Eu sou um pouquinho Eu sou mais forte Ah, você é um pouco Ai, tio Sasuke Tá Com esse olho agora Tio Sasuke Eu tô sentindo que eu consigo Fazer muitas coisas novas Só tenho que treinar mais, sabe? Tipo Uhum Será que eu consigo agora Abrir dimensões Tio Sasuke Chakra Agora temos que testar isso Vai lá Tenta fazer o seguinte Tenta abrir uma dimensão Vai Vamos ver se você consegue Tá, eu tenho que concentrar Todo o meu chakra Pra sair do meu olho Olha só Presta atenção Tá prestando atenção em mim? Tô Então, ó Presta atenção em mim Tenta abrir uma dimensão pra mim Vai Todo o chakra Do meu olho Concentrado ali O que que eu fiz? Você Você Eu consigo Meu Deus Eu não tava aqui, tio Sasuke Você tava aqui Será que eu consigo atravessar, tipo O tempo? Não sei Eu acho que sim Meu Deus do céu Que poder, tio Sasuke Mas Eu acho que se eu treinar bastante Com esse modo, tio Sasuke Eu consigo abrir uma porta Com uma dimensão Totalmente diferente Assim como a Kaguya fez Na nossa final contra você E meu pai, tio Sasuke Então quer dizer que você É tipo um Kamui Só que Só que do Teseiga Será que eu consigo Aprender isso Completamente Pra salvar meu pai E salvar todo mundo E prender talvez O clã do Totsuki E o Kawaki lá dentro? Eu acho que você consegue Eu tenho que treinar isso Eu acho que você Cada vez mais E mais E mais E mais E você, Saruto Amanhã você vai aprender O seu modo Kurama Tá bom? Você tá entendendo? Tá bom, papai Eu quero ficar forte Que nem você Tá, tio Sasuke Eu agora tô sentindo Uma energia muito diferente De mim Meu Deus É como Meu pai Você consegue controlar tudo isso? Sim Tô vendo que você Sim, olha isso Tipo, eu nem tô usando Tipo, nem 10% Do meu poder, tio Sasuke Nossa Tenta voltar ao normal Sem você desmaiar Vai, vamos ver Voltar ao normal? É, vai, tenta Tá Não tô conseguindo Ah, talvez ainda Tenho que controlar isso Eu vou ter que controlar Isso completamente Mas, seu Sasuke Ah? O meu pai não Fica parecendo comigo Quando ele tá no modo Rico do Senin? É, mas só que O seu Rico do Senin É diferente Mas será que Esse é o meu modo Rico do Senin do Teseiga? Eu não sei Talvez não é completo Mas eu acho que é o Rico do Senin Porque tem as marcas aqui atrás Se você perceber Se você pegar um espelho Tem uma marca aqui atrás Os seis caminhos Verdade Tio Sasuke Eu tenho uma Uma única coisa pra falar Quando eu ir embora O que? Se eu controlar Essa forma minha Se eu ativar O modo Senin O modo Kurama O que eu vou conseguir fazer Tio Sasuke? Muita coisa Muita coisa mesmo Imagina você E seu filho junto E você também E você e meu pai junto A gente vai conseguir salvar A vila e o mundo inteiro Tio Sasuke Eu tenho certeza disso Eu tinha certeza Que esse olho Era o olho da salvação Tio Sasuke Isso mesmo É isso mesmo Que a gente pode fazer Tá Eu vou treinar muito amanhã Porque eu tenho que controlar Essa forma agora Tio Sasuke Vou pra casa agora Tudo bem Saruto Vem cá Eu vou te dar aquele uniforme Que você tanto pediu Vem Tá bom Tio Sasuke Vamos Que uniforme Ai meu Deus Eles já foram Tá tudo bem Ai eu tenho que aprender A controlar essa nova forma Isso pode ser o que vai salvar Realmente o meu pai E todo mundo da vila Ah